Belo Horizonte completa 124 anos neste domingo, dia 12 de dezembro. A capital mineira guarda memórias e histórias de moradores e também de pessoas que passam por lá. A repórter Gabriela Assis preparou uma reportagem especial em homenagem à BH. Vamos ver? Belo Horizonte é uma capital especializada em conquistar corações. Belo Horizonte muito bom, a capital muito bom, pessoal muito receptivo. Tanto é que já tem 20 anos que eu moro aqui. Eu amo morar aqui, adoro BH, pretendo não sair daqui tão cedo. Sejam pessoas que nasceram na capital ou que vieram para BH por algum motivo, todas têm boas lembranças da cidade. Construí minha família aqui, trabalhei aqui, fiz a minha profissão, minha carreira pública. Participei de muitos eventos legais, encontro de banda quando Belo Horizonte fez 100 anos, na Praça da Liberdade. A Feira Ripe, tem muita coisa bacana nessa cidade que marca a história da gente aqui. Semana passada eu fui, que reabriu foi o Parque Municipal, que tem muitos anos que tem. Tive infância lá, daqueles burrinhos. É um lugar bom. Eu mesma tenho vontade de vir morar em Belo Horizonte. Com uma população estimada de 2 milhões 530 mil habitantes, Belo Horizonte já foi indicada como a metrópole com melhor qualidade de vida na América Latina. Nesses 124 anos de existência, as oportunidades e o acolhimento das pessoas se tornaram os principais atrativos da cidade. O BH é uma cidade que tem muito mais oportunidade, eu sou da região metropolitana de Nova Lima. E aqui eu uso o BH como uma cidade para trabalhar, todos os meus amigos são daqui. Então eu adoro essa cidade. A gente tem muita coisa boa aqui. As pessoas são muito receptivas, atenciosas. É uma cidade muito acolhedora. Tem muita gente do interior, a gente acaba se identificando. Tem muita gente do interior, tem muita gente do interior.